Sabe o que é isso aqui gente? Sabe o que é isso aqui? Esse aqui é o carro do Brian, do Velozes e Furiosos Mas eu não vou falar de Velozes e Furiosos Eu já falei aqui, beleza? A gente vai falar sobre 25 anos do game que influenciou várias pessoas Inclusive tem certeza que Vin Diesel Toda essa galera aí deve ter jogado já também Top Gear, beleza? Depois da vinheta, roda aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele parou de latir agora. Latiu de novo. Tá latindo. E aí, o que acontece? Ou a gente grava com o cachorro ou grava sem. Na opção gravar sem, isso significa ir lá, pegar o cachorro e amordaçá-lo. Brincadeira. Na realidade, a gente não vai fazer isso. Mas não tem como, gente. Então, a gente vai gravar com o latidinho do cachorro. Beleza? Em 27 de março de 1992, surgia o game Top Gear. Que eu tenho certeza que muita gente vai se lembrar. E é nostálgico pra caramba. Mas tinha uns carros muito irados. E a parte mais legal, e é por isso que eu peguei até o carrinho aqui. Uma réplica, né? Um carrinho ali do Velozes e Furiosos. O pessoal vai se lembrar bem. Um dos principais recursos desse game era justamente o Nitro. O Turbo. E aí, você tinha três opções. Você tinha três vezes. Você podia pegar três vezes, se não me engano, o Turbo. Quando você pegava o Turbo, abastecia lá. Tinha o Turbo lá. Ligava o Turbo, você pegava e disparava igual um louco. Só que tinha uns carros especiais. E aí, eu vou falar pra vocês exatamente de cada um desses carros agora. Com relação ao game, é bem legal destacar que a gente tinha quatro opções ali de carros de automóveis. E esses automóveis, eles foram inspirados em automóveis reais, né? Em modelos de veículos reais ali da vida real. Então, assim, o que era legal na hora de escolher, a gente ficava demorando um tempão, era escolher exatamente qual carro que desempenhava melhor papel na pista. Mas tinha carro que tinha melhor estabilidade, outros que não tinham uma estabilidade tão grande, outros que consumiam muito combustível e daí em diante. Então, você era meio mecânico, de certa forma, analisava os carros ali, escolhia esse carro. E o que tinha melhor performance, ou não, dependendo da sua habilidade também na pista, era o que você escolhia pra poder jogar o game Top Gear. The Cannibal é o primeiro que a gente vai falar aqui, que é inspirado na Ferrari Testarossa. O The Cannibal atingia a velocidade de 96 km por hora em até 5.9 segundos. Era um carro de desempenho brutal. E, como eu falei, foi inspirado na Testarossa, na Ferrari Testarossa. Ou seja, era um carrinho que consumia bastante combustível, mas era bastante potente também. Outra coisa importante de se destacar é que o The Cannibal atinge a impressionante velocidade de 237 km por hora. É um monstro na pista. Além de consumir bastante combustível, tinha um problema grave de você usar ali esse carro, porque era complicado, por exemplo, fazer curvas. Então, ele era extremamente escorregadio. Era um carro bastante rebelde. Tinha que ter muita, mas muita habilidade pra você poder controlar nas curvas. Então, tinha que ter essa habilidade. Ou então, se você não tivesse, tinha que aprender. Se você gostasse do modelo do carro, tinha que aprender pra poder jogar com ele. The Razor é o carro baseado aí no Honda MS-X. Um automóvel com baixa aderência ali dos pneus e com consumo até razoável, se você for analisar, comparado com os outros carrinhos do game. Porque você tinha ali um tanque de combustível, acredito eu, maior. Então, assim, consumia bem menos. Então, você conseguia ir mais longe com esse carrinho, abastecendo menos vezes durante ali o percurso, durante o circuito. The Razor atingia a velocidade máxima de 220 km por hora. E de 0 a 5 segundos, ele conseguia atingir ali a impressionante velocidade de 96 km por hora. Outro carro interessante e muito bom que o pessoal gostava de jogar era o Sidewinder, que é inspirado em outro carro da Ferrari também. Trata-se, na realidade, da Ferrari GTO de 1985. A Ferrari 288, melhor dizendo, o GTO 288. E esse carro, ele foi inspirado justamente nessa outra Ferrari. O pessoal gostava de Ferrari na época, então, todos os carros, pelo menos a maioria, eram inspirados neles. Talvez, dentre todos os automóveis ali disponíveis para o jogo, se bem que não eram muitos, eram só quatro, igual eu estou falando para vocês, estou descrevendo cada um deles, essa fosse a melhor opção. Porque, além da questão envolvendo o custo-benefício, ou seja, o gasto de gasolina, que era um gasto moderado, era um carro que tinha uma aderência legal nos pneus, era muito bom nas curvas, muito veloz, então, assim, era o carro mais completo de todos. O Sidewinder atingia 96 km de 0 até 3,5 segundos. Ele conseguia atingir quase 100 km em uma curta distância de tempo. Então, era um dos carros mais velozes aí, de melhor desempenho, com toda certeza. E a velocidade máxima do Sidewinder era de 210 km por hora. É outro monstro também, tinha uma velocidade muito boa, mas o forte dele era ser bom ali nas curvas, porque tinha uma aderência legal. E tinha uma estabilidade boa também. Então, era o melhor de todos os automóveis nesse quesito. Tinha que ter um Porsche, né? É lógico, todo game, todo game de velocidade ali, exceto quando você fala de Fórmula 1 ou coisa do gênero, mas todo game tem que colocar um Porsche ali no meio. E não podia faltar isso para o nosso famosíssimo Top Gear. Então, o The Weasel foi inspirado num Porsche. The Weasel foi inspirado em um Porsche 959. Ele era o carro mais simples de todos. Ele tinha características mais moderadas com relação aos outros três modelos. Mas, ainda assim, era um carro que apresentava uma performance bem regular. Com velocidade máxima de 220 km por hora, o The Weasel conseguia atingir quase 100 km, 96 km para ser mais preciso, em até 4,3 segundos. É isso aí, pessoal. Eu trouxe para vocês algumas características e inspirações aí do game Top Gear, que fez agora em março. Agora em março, entre aspas, né? Março já está um pouquinho distante. Mas fez esse ano aqui, aniversário, 25 anos de Top Gear. E aí a gente relembrou aí um dos grandes momentos aí, alguns desses modelos. E o que é mais legal, né? Não só a musiquinha, mas todo o game, todo o desenvolvimento do game. Ou seja, é um dos maiores games de velocidade de todos os tempos que a gente gosta pra caramba. Talvez aí o precursor, quem sabe a grande inspiração de Velozes e Furiosos. Você não acha? Bom, coloca o que você achou aí desse vídeo nos comentários aqui, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!